Mais uma blitz foi realizada dentro da programação rotineira da Superintendência Municipal de Trânsito. As equipes da Superintendência Municipal de Trânsito estão posicionadas na rua Zeca Lopes, aqui na esquina, com a rua Deputado Manuel da Costa Lima, no centro da cidade, fazendo fiscalização de rotina. O objetivo é conferir a documentação, evitando que os veículos transitem com documentos vencidos, pessoas não habilitadas e evitando também a questão da criminalidade que tem ocorrido na cidade. E para isso tem o apoio da Polícia Militar. Nas abordagens, as infrações mais comuns estão na falta de documentos de parte obrigatória, seja do veículo ou seja do condutor. A instrução é para que ninguém entregue o seu carro ou a sua moto a outro não habilitado. Os documentos devem estar em dia ou estarão sujeitos às penalidades da lei.